Ô turminha, vocês lembram da roda do homojipe né? Ó, eu fiz uma roda só até agora, mas eu tenho que fazer mais uma Porque eu preciso testar a roda lá, já com o pneu Os meninos lá do automoji já conseguiram os quatro pneus Só que pelo menos dois eu vou montar pra ver como é que fica na traseira A maior preocupação nossa é a traseira, porque a dianteira tem muito espaço A dianteira de repente a gente não precisa nem fazer a roda igual a essa Pode ser uma roda diferente, mas com esse mesmo centro pra ficar as quatro igual Mas eu tendo esse par de roda e um par de pneu montado aqui A gente já consegue saber o que fazer Pra ter má ideia ainda se realmente é isso, se não é Pra ter certeza absoluta o que a gente tem que fazer Então eu vou fazer mais uma pra gente ter um par Porque não adianta só ter uma roda só Pelo menos o par tem que estar pronto pra gente fazer esse teste Aí a gente pode colocar na traseira, colocar na dianteira e analisar, tá bom? O pneu que foi comprado é desse tamanho, ó Ele tem 35 polegadas Se você analisar o que é 35 polegadas É um pneu gigantesco Tem 89 centímetros Pra vocês terem uma noção, ó 35 polegadas, é aqui, ó O pneu é gigantesco, tá bom? Então é mais essa dúvida que a gente tem De como realmente vai ser a roda, o posicionamento disso aí O maior medo meu é aqui, ó lá o Christy O maior medo meu é que se eu tenho um pneu muito gigantesco aqui Na hora do pneu esterçar, ele vai pegar aqui Ou não, entendeu? Então a gente precisava ter essa certeza também Se eu conseguir montar um par de roda, a gente monta aqui e já vê aí, faz o teste Se não vai ficar feio também aquele formato de roda Que eu já vou explicar o que que é Porque aquela roda, ela vai sair pra fora aqui Bem pra fora Então a gente não sabe se vai ficar feio Se de repente as rodas dianteiras falam um pouco mais pra dentro É essa que tá sendo a dúvida Bom, se eu analisar aqui, ó Pela trena 35, ó Seria mais ou menos aqui É, mas ó, é muito grande, né? É muito grande Você imagina o pneu esterçando aqui, ó Vai pegar aqui, ó É, o negócio da roda é um caso sério Mas a gente vai ter que desvendar esse mistério Pra fazer da melhor forma possível Então eu vou fazer o seguinte, ó Essa é uma roda de padrão original Pra quem não viu esse vídeo aqui Esse miolo a gente corta Vira ele assim, ó Daí ela fica dessa forma Então essa roda é parafusada assim Só fazendo uma comparação E essa é parafusada assim Então, ó A distância que a gente tem Dessa posição do miolo da roda E da posição que ficou na roda nova Tá bom? Então a gente vai fazer o seguinte Vamos fazer mais uma Aí eu vou ver se eu levo as rodas lá e monto o pneu Ou se eu vou lá buscar dois pneus e monto aqui Mas primeiro é construir essa roda aqui Turminha, esse corte aqui, ó Feito com corte plasma Eu faço no zoiômetro Então eu uso a própria roda de guia E vou seguindo aqui E vou cortando, ó É uma chapa muito grossa Ela tem quase 7 milímetros, ó Tem mais de 6 milímetros essa chapa Por isso que é uma roda que vai ficar muito reforçada E vai ficar muito boa e indestrutível Mas então é isso aí, ó Eu faço o primeiro corte aqui No zoiômetro Separo essa peça Depois eu vou mostrar como é que eu vou fazer Pra ela ficar igual a outra Porque eu não tirei referência de medida Ela não tem nada Foi tudo fazendo e saiu o que saiu Então eu não sei as medidas Então eu vou pegar todas as referências daquela Pra essa ficar igual, tá bom? Então a primeira coisa é cortar isso aqui Turminha, então tá cortado, ó Vou botar umas pancadinhas aqui pra ela sair Bom, é mais ou menos isso que aconteceu na outra Eu só tive um pouco mais de cuidado na hora de cortar Porque a outra eu dei umas vaciladas Essa aqui o corte ficou melhor Agora a gente vai fazer o seguinte Como aquela lá Na hora da usinagem Tudo no zoiômetro laser Eu tive muita sorte De as medidas ficarem impecáveis Essa aqui eu já tomei cabreiro De não acertar Já de primeira Então a gente vai tirar todas essas referências de medida Pra passar pra lá Pra passar no torno Daí eu faço Essa Esse miolo aqui primeiro Pra depois usinar O aro Pra essa peça encaixar Aqui que não é uma luva Que é aí que eu ganho um alinhamento perfeito Tá bom? Aí ao decorrer do vídeo Vocês vão entender Tá bom? Turminha, como a gente já aprendeu Quando a gente fez a outra roda O que é melhor O que é pior Fazer aqui no torno Eu vou faciar aqui primeiro Que tem esses degrauzão Como é uma peça Que tem um diâmetro muito grande Eu tenho que trabalhar Com a velocidade baixa Forçar muito a ferramenta Aqui ó Nesses calombos aqui Então ó Pra facilitar a minha vida Eu vou prender ela Ao contrário Porque vocês lembram Que antes eu prendi Antes eu prendi Dessa forma E fiz a usinagem Daqui pra lá Teve momento De forçar tanto Que ela chegou A deslizar na castanha Desse jeito que eu vou fazer Isso aqui é uma dica Pra qualquer serviço Que precise de Que a peça fique bem presa Aqui ó Vocês estão percebendo Que ela tá penduradinha Aqui nas castanhas O que que eu faço? Eu pego alguma coisa Que tem um diâmetro Que eu consiga um apoio aqui Por exemplo Eu achei essa panelinha De freio de chevette Aqui ó Ela não dá certo aqui ó Mas eu tenho Essa capotinha Isso aqui foi eu mesmo Que fiz Tá vendo? É só um cone maior Encaixado nesse cone aqui ó Tá vendo? Aí eu faço isso ó Porque daí eu sei Que a peça não vai deslocar De maneira nenhuma Tá vendo? O contraponto Tá comprimindo a placa Apoiando nas castanhas E eu aperto aqui Bem apertado ó E eu tô sossegado Aqui nessa usinagem Aqui tá bom? Então agora eu vou fazer o seguinte Eu vou só limpar essa face Aqui não Aqui não Porque eu não tenho certeza Da medida ainda Que daí eu vou explicar Como é que eu vou fazer lá Tá? Então é só essa face aqui Então é só isso Vai, será que é a sua arma secreta? Olha pra você ver, é do 007 né, isso aqui pouca gente viu no canal, acho que eu mostrei umas duas vezes o paquímetro aqui no canal, é um paquímetro super poderoso, olha o tamanho do bicho, ele é de 600 milímetros, 60 centímetros, pesado o bicho, põe essa caixa pra lá comigo aqui ó, bom eu preciso dele porque eu não tenho um paquímetro que consiga medir essa interna aqui ó, nesse, é que nem eu falei né, demos sorte, foi no zoiômetro, eu medi carrega isso daqui, mas esse eu quero mais precisão, apesar dessa roda ter ficado impecável, mas o meu medo é errar nessa, aí eu acabo perdendo a roda, por isso que eu quero me prevenir tá, essa foi só um teste, tem duas rodas sobrando aí, então se a gente perdesse uma ainda poderia perder mais uma, mas não quero perder nenhuma, tá bom? Então é o seguinte, eu preciso saber o que? o diâmetro interno aqui ó, dessa parte que sobrou, porque isso aqui, ela é um copo né, ela é um copo, ela tem uma aba aqui virada, uma aba comprida, que prensa isso daqui e solda por dentro, tá bom? Então ó, eu vou acompanhar o mesmo padrão pras duas rodas ficarem iguais, então eu quero pegar a mesma profundidade e o mesmo sistema de prensar esse miolo no aro, tá bom? Então eu vou pegar uma parte aqui que o Leandrinho limpou ó, e vou pegar o paquímetro e medir o diâmetro interno aqui ó, beleza, então a gente tem quase 51 ó, é bem, quer ver? A medida exata, vai, 50,9, então tá faltando um décimo pra 51, vocês sabem o que é 51 né? É uma boa ideia, uma boa ideia, justamente, então ó, agora aqui eu vou fazer o seguinte, o paquímetro tá travado, eu não vou perder essa medida, só que agora nesse aqui também a gente já vai se prevenir, porque essas abas aqui ó, elas são afastadas do aro, tá vendo ó, então é, já é uma outra estratégia que a gente aprendeu na outra, a gente vai fazer um corte aqui no meio e bater com o martelo, ela vai encostar, então vai ficar um acabamento melhor também e a solda vai ficar mais bonita por não ter essa, esse buraquinho aqui, tá bom? Então enquanto o Leandrinho vai cortar e rebater isso aqui, eu já vou começar a montar essa peça ali no torno pra fazer a usinagem dela. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, Tchau. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. está escondido ali vamos ver lá chega para cá vai escondido nossa grande eu não imaginava que ela é grande assim a proporção dele né gente olha um pneu de carro que bitelo olha para ele perto do pneu da empilhadeira olha você vê que ele é um mini pneu perto desse aqui é um pneu perto dele mas é bom mas é bonito hein olha que pneuzão bonito agora é agora vai ser o teste definitivo mesmo porque eu tenho duas rodas prontas agora eu monto dois daí acho que não leva esses dois mais cascadão né isso leva esses dois eu monto e parafuso lá já era e ainda já vai ver que dá para basear também pela roda da frente de um lado só né dá é não tô tendo um par de rodas e já vê o que que acontece já já mata a charada na hora eu coloquei até maior que o pneu do caminhão é maior nossa ela tá falando aquela vez colocar pneu com roda de caminhão é bem maior aí ó Nossa senhora olha lá na caixa de roda não é meu é gigantesco esse é o 35 né 35 é 15 35 por 12 e meio 12 e meia largura eu acho que é 12 polegadas e meia de largura por 35 de altura 35 polegada polegada é tudo em polegada eu tirei umas medidas com a trena lá quase um metro né 37 que dá um metro da 89 centímetros é eu 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 mas não dá para você ter uma ideia né não pegar a trena aí ó o pneu dessa altura mas vendo ele é outra conversa vai ter que basear agora igual tá aqui no caminhão onde vai interessar né é os que tu é é por isso que eu não mexi nas rodas dianteiras para ter certeza o que fazer que vai fazer então tendo ele montado naquela roda aquela roda mesmo não consegue trabalhar 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 né gente consegue dar uma estressada ver eu acho que aqui é o certo né mas nós não é para uma reunião lá e eu não sei nem é para um churrasco e daí não há tem que ser essa medida ele fabrica mais duas que a fraseira é normal a fraseira é normal é normal a largura da roda eu não mexi por isso só para gente ver também a questão do tamanho que vai ficar aqui na para não ver se não vai pegar na lata né eu acho que não na largura não vai precisar mexer né eu todos os veículos que eu vi que esses pneusão gigante é que as rodas são estreitas sim elas não são assim ó sim porque fica feio eu tava vendo uma pessoa passa né você se fazer uma bolha ele é um papudo é ele fica feio mas que são mais larga não sei se era o jeito da roda temos que tem uma bandinha aquela aquela é a parafusa eu acho que é para o pneu não pular né para não girar na roda não girar na roda tipo quando o carro é muito poderoso com pneu desse tamanho a roda vira aqui dentro porque a atração dele é muito forte da tamanho do cravo então ele segura então ele tem uma uma presilha que morde o pneu assim ó aquilo é para apertar então é isso ele esmaga aqui ó ele prensa aqui ó eu pensei que eu não sai mais do lugar pensei que era tipo igual a roda do caminhão lá de repente terreno que for não se colocar um motorzão daquele para dar uma tracionada não você imagina aquelas gaiolas com mil cavalo rodou cardão roda roda fica o pneu isso aí a roda vira aqui vira e sai do lugar sai do lugar não aí você arregaça tudo né aqui o talão aqui é mói tudo o pneu murcha perdeu tudo aí é elas rodas especial essa daí agora aqui já tá não aqui viu eu mesmo monto lá em casa eu achei que eu achei que era tipo pneu de caminhão sabe vai vai ter explosão aqui é molinho não não precisa esse aqui é um monto fácil porque a a roda a roda sendo estreita ela já encosta o talão né você encheu ele tem que o ar já era e outra vai ficar tipo aparecendo isso aqui inteiro da roda ligou do jeito que nós virou justamente né que não que não vou a roda a roda do caminhão isso ao contrário no seu caso não tem duas lá atrás se tivesse duas a outra tava virada para fora fora é a fora e uma importante que fica todas com o mesmo desenho né sim vamos supor a roda a roda traseira se olhando o carro de lá dentro as duas é o mesmo desenho só que uma é mais funda e uma mais rápida que nem carro esportivo que nem carro esportivo viu agora tem que ver se cabe lá né agora é hora de carregar né carregar e se eu vim com o carro aqui mais perto ó vou abrir o portão também daí eu venho na carreira ali não vem dando ele levar empurrando ela não vai virar na terra que vai sujar tudo viu mas então vou buscar a via toda lá e vai abrir o portão tá bom vamos lá o que cabe um não vai dar um pano para embruir a outra né põe dentro do carro eu pego um saco de plástico aí ó quer ver gruda de um lado que eu grudo do outro e foi feito para ele aí para você ver rapaz se fosse frio se fosse o 37 37 já você tivesse mais cravudinha capaz de não eu fiquei com medo de vim a vergonha pretona porque eu dei uma tirada a tampinha dos cubos dianteiro e um lado rolamento a ruim vai ter que fazer levar agora eu tô com esse azar dela ficar quebrando toda hora me quebra o cubo dianteiro aí vou pegar o oi cachorro na luva e deu olha o passageiro no nosso que não vai deixar aqui o cinto mas vai levar passear é bom assim só no caso dá uma freia assim ele não vai na nossa cabeça né já era nossa senhora viu tá com os dois ainda eu pode até para o mato grosso com esse pneu aí que não tem bom então tá feito o rolo tá aí agora vamos para casa e vamos montar esse bichão aí o junho mais uma boa vez obrigado leandrinho obrigado a pura leal obrigado eu sei só não desculpa eu de não ficar mandando foto que eu não mando fora eu falei eu vou ver que tá lá câmera escondida não é eu espero o vídeo sair aí vocês vem ouvindo né isso mesmo galera olha a campanha porque tá ficando tá ficando legal a gente tá acompanhando junto com eles sim e que eu tô acompanhando junto não vai ficar vai ficar lindo que já tá lindo agora vai ser uma surpresa e sair sair vai colocar o pneu para ver o que vai aí isso eu vou mandar uma foto para vocês ver metade só eu tenho eu tenho medo que vocês fica doente se eu não mandar viu mas então tá bom muito obrigado nós estamos indo um abraço então tá aqui ó os pneuzão gigantesco agora é o seguinte eu tenho que furar o bico aqui ó o bico vai mudar de direção agora antes ele era aqui agora ele vai ser aqui então eu só vou vou fazer o furo vou dar um acabamento passar um sprayzinho de tinta e colocar os bico e eu mesmo vou me aventurar a montar isso aqui vamos ver se eu consigo né os pneus não é bruto aqui é muito fácil é só achar o meio aqui da chapa e mandar o bravo e aí 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 e pronto é só fazer isso na outra dá um acabamentinho e chique no urto o turminha então aqui é o seguinte ó a gente tampou o furo original e passou ele para cá passou ele para cá o bico já tá no lugar e agora a gente pneu por aqui né porque agora essa aqui é a frente da roda então nós vamos fazer o seguinte agora vamos ver se nós consegue colocar esses brutos aqui né eu nunca montei um pneu tão gigantesco desse mas vamos tentar se não der nós corre atrás de algum borracheiro tá bom eu achei que no último já fizemos a nossa academia de hoje agora eu vou aquilo lá já enchi vamos encher esse aqui para vocês verem o pulo que ele dá opa e o lado dela sai que pulou não olha que beleza e rodão aí aqui ó aqui é a parte que vai ficar aparecendo agora agora eu vou encher de verdade calibrar e nós já vamos colocar lá para ver como é que fica o turminha antes de colocar os pneuzão lá no mojipe eu quero mostrar um presente que chegou aqui para mim ó o turminha esse presente aqui é especial em então o e meio duas e veio uma para o ser também aqui ó e ó isso aqui é um diploma do telecurso ó é o Recurso Sifodeno 2000, do Letra J, obrigado Letra J, obrigado Aline, show de bola, igual estou com o meu diploma, eu acho que veio uma para você também, espera que eu já vou abrir aqui, é essa para você, olha, essa é do Leandrinho, então você está formado também, olha lá, quer dizer, essa aqui nunca se forma, é aluno eterno, obrigado Letra J, obrigado Aline, adorei. Bom, é, o certo é não tirar as duas, daí não ergue tudo de uma vez, né, deixa eu tirar a outra lá, espera aí, agora você vai erguendo, opa, vai erguendo lá. Olha, turminha, o tanto que vai ter que erguer para encaixar essa roda, hein, vai, pode erguer, pode erguer, mais, 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 um chorinho, mais um chorinho, aí, parou, vamos ver. Não, tem que erguer mais, mais um chorinho. Olha, nossa, que loucura, é, parece um trator, né. Você lembra daqueles desenhos da corrida maluca? Corrida maluca, verdade. Tem uns par de carros no YouTube aí que se juntar, dá uma corrida maluca. Nossa senhora, parecido. Ó, mostra aqui, ele. Ó. Perfeito, perfeito, ó, dois dedos certinho, ó. Bom, vamos colocar o outro lá para ver como é que fica. Nossa senhora, parecido. Meu Deus do céu. É bonito, hein. Olha, certinho. Bom, transformou o jipe, transformou o jipe. Agora, agora ficou meio que um negócio inacreditável, vou falar a verdade. Ficou bem alto aqui agora, ó. Só que eu acho que a hora que vai colocar duas dessas aqui, que ele nivelar, ele vai ficar legal, hein. Se fosse um pouco mais baixo, ficaria mais legal até. Se ele mantesse aquela altura. Mas não tem como, o pneu é um absurdo, né. Olha. É um absurdo, não tem como. Ó. O outro pneu sumiu perto desse aqui. Olha. É um absurdo de gigantesco. E tem maior que esse, hein. Esse é o 35, se eu não me engano, parece que tem o 39. Tem o 37 e o 39. Olha aqui, que legal. Passou raspando aqui, ó. Ficou da mesma altura, ó. Dá para enxergar o pneu do lado e lá, ó. Sensacional. Mostra ele daqui assim, ó. Mostra ele daqui, ó. Ih, já abaixa um pouco. Olha que loucura. É, ficou desproporcional agora, né. Agora vai ter que ter os dois dianteiros para... Para saber o que fazer, né. Bom, mas agora a gente já tem uma referência, né. A gente já tem uma referência para parar de seguida daqui para adiante para ver se... Se diminui o pneu, se aumenta o pneu, sei lá. Mas que ficou legal, ficou, viu. Que monstro. E eu gostei da roda, ó. Achei que ficou muito bonito essa roda. Precisa só uma cor, né. Uma cor para ver o que vai... Mas eu acho que não vai ser verde. Não. Vai militar, né. Militar é verde. Eu estou brincando que você gosta de verde. É. Não, mas se fosse um verdão assim é bonito, ó. Militar. Um verde fosco. Sei lá. Bom, mas daí é com os meninos lá, né. E vocês... Põe no comentário o que vocês acham. Põe no comentário aí, ó. E não tenha dó não. Pode comentar. O que vocês acham da roda? O que vocês acham do pneu? Da altura? Do comprimento? O que vocês acham do projeto? É uma maluquice. É uma maluquice. As coisas que a gente gosta de fazer. Essas maluquices aqui. O que vai acontecer? O que vai sair? Isso não é ver só depois que ficar pronto. Porque a gente não tem... Tem uma ideia mais ou menos. Mas o negócio vai mudando tanto ao longo do projeto que o negócio vai se transformando, né. Então é isso aí. Tá aí o pneuzão. Agora vamos dar seguimento aqui no assoalho e no suporte de carroceria. E aí eu vou pedir para os meninos virem para cá. Para o Juninho e para o Léo virem aqui. Os meninos lá do Desmancha Automogi. Para nós decidir a roda dianteira. E para ver se eles gostaram também desse visual aí. E é isso aí. Chique no Hurt. Olha, turminha. Esse aqui é o Tucão, ó. Olha que gato lindo. Esse gato até acho que era o modelo de revista, né? É. É o onça. E é o tamanho da onça. Esse aqui ele vem de... Ele vem de vez em quando aqui, ó. Olha que tamanho. Que toco. Borducho. Ô, turminha. Mas então é isso aí. Aqui tá chique no último. Que projetão top, viu? Que projetão top. E esse aqui eu não tenho certeza absoluta. Mas no próximo Boxer Day ele vai tá lá, hein? Não sei se vai tá prontinho, prontinho. Mas aqui ele já tá... Tipo, colocou o volante, a pedaleira ali. Prendeu a carroceria. Já dá pra sair andando. E os meninos tem guincho, né? Os caras lá é de luxo, né? Põe em cima do guincho e leva onde quiser, né? Bom, ô, turminha. Então é isso daí. Tudo o que vocês precisarem dos meus patrocinadores tá tudo aqui na descrição. Cupom de desconto da loja do mecânico. Cupom de desconto Pneu Store. E não esquece de seguir o Instagram. É arroba Leandro Torneiro. Segue lá. E quem gostou dá um like aí. Se inscreve no canal aí. Beleza pura. Fica todo mundo com Deus aí. Valeu! Fica todo mundo com Deus aí. Fica todo mundo com Deus aí. Fica todo mundo com Deus aí. Fica todo mundo com Deus aí.